Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 193 do seu podcast favorito de velocidade, mais um especial de início de ano. Estamos aqui a toda com pautas, preparando muitas pautas e tal, e hoje vamos falar de uma temporada muito especial. Quem vai dizer qual temporada nós vamos falar é o Adalto, que já vai aparecer aqui, o grande Adalto. Eu vou dar apenas uma dica. Edição número 193, Adalto. Qual é a temporada que nós vamos falar hoje? Tcharam! Seria a temporada 93? Será? Ai, meu Deus! É, ela mesma. 1993. Vamos voltar ao ano da graça de 1993, hein? Que que é isso? Eu tinha 13 anos. Você tinha 13 anos e eu tinha quanto? 30. Eu tinha 30. Não, 30 não, pô, também não. Eu? Eu tinha 30. É. 30? Eu sou de 62, 72, 32, 92. É, 29. Eu tinha 31. 31. Eita. É. É. Ó, eu vou falar, essa temporada pra mim é muito especial e eu fico muito feliz de poder vir aqui falar dela, porque é a primeira temporada de Fórmula 1 que eu me lembro de ter acompanhado tudo. Eu já assistia corrida ali, esporádico, mas criança tem outras, tem outras prioridades, né? Lógico. Lógico. Mas em 93 foi a primeira temporada que eu realmente assisti a temporada inteira, assim, acordava, sabe quando acorda pra assistir corrida? Sim. Não é que você acordou e por acaso você tá passando uma corrida, né? Não, você acorda pra assistir corrida, então eu me lembro que essa temporada de 93 foi a primeira que eu fiz isso e foi uma temporada que o Senna destruiu, né? Sim. Dizem que é o melhor dele, né? É, eu não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida que é a melhor dele. Embora eu não tenha visto as outras, pra mim não existe nenhum piloto que andou como o Senna andou em 93, né? É uma coisa impressionante. O que torna mais triste ainda o que aconteceu em 94, né? Porque ele tava tão no auge da carreira, né, Adalto? Tava mesmo, tava muito no auge da carreira. É, tinha tudo pra ganhar um monte de título, né? Provavelmente ia ganhar um monte de título, mas é a vida, né? É a vida. É o esporte, né? Esporte de risco e infelizmente essas coisas acontecem. Bom, os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu arroba Bruno Aleixo 80, o do Adalto, o arroba Adalto Reis e o Fábio Campos apareceu, hein? Já apareceu? De notícias. Ó, tô na área, não sei o que e tal, parará. Pode ser que algum dia ele pinte por aí, vamos ver aí como é que vão ser as próximas semanas, né? É, né? Temos coisas a serem anunciadas, decididas e colocadas pra frente, né? Isso. Bom, antes de começar aqui, deixa eu falar uma coisa. Semana passada eu dei uma informação errada. Deixa eu corrigir aqui, né? Eu falei que o Nick DeVries tinha ganhado as duas corridas da Fórmula E. Não foi, né? A segunda corrida que enganou foi o glorioso Mortara, né? Eduardo Mortara, que era até companheiro do Felipe Massa, né? Na primeira temporada que o Felipe Massa disputou. Então você que ouviu da equipe Venturi, você que ouviu aí que o Nick DeVries ganhou as duas, é fake news isso daí, tá ok? Não foi não, foi ganhou só, ganhou apenas, ganhou a primeira. É que ele tava bem na segunda, né? Eu fiquei com essa impressão aí na cabeça, não vi a corrida toda e vem aqui da informação errada, ó. Ah, ah, idiota. Muito bem, vamos começar falando da temporada de 1993, só pra fazer um pequeno resgate, né, Adalto? Quando a gente faz esses especiais de temporadas aqui, às vezes é necessário fazer um resgatezinho, assim, da história, pra gente poder entender o que foi que aconteceu naquele ano. E o que aconteceu em 93 é que, pra quem não se lembra, né? Os inícios dos anos 90, a Fórmula 1 viveu um boom tecnológico absurdo, né? Absurdo, absurdo. A equipe Williams, depois de anos desenvolvendo a suspensão ativa, chegou no ápice ali em 92, né? E basicamente era um carro que tinha sensores que liam as irregularidades da pista e regulava a altura do carro. Parece coisa que hoje já seria difícil de acontecer isso, aí o Williams fez nos anos 90, né? E com isso o Mansell amassou todo mundo em 92, né, o Adalto? Amassou mesmo. E o carro de 93 ainda era melhor do que o de 92. Então, e aí com esse massacre de 92, o Senna olhou aquela vaga lá na Williams e falou assim, opa, é minha. Só que aí o Frank Williams tinha contratado o Prost, o Prost tinha ficado fora em 92, ele tirou um ano sabático, mas na realidade, né, aquele ano sabático que não tem nenhum outro lugar, né, pra correr. É, é verdade. E aí ele tirou o ano sabático, costurou um acordo muito bem costurado com a Renault e com a Elf, que era fornecedora de motor e combustível da Williams, ambas francesas, né? Isso. E foi pra Williams com status de estrela. O Mansell queria um aumento e queria status de primeiro piloto, o Frank Williams falou que não dava, o Mansell foi embora pra Indy, ficou a vaga aberta. O Patrese também saiu. O Senna falou, opa, é minha. Aí o Prost falou, não, é sua não. O Prost foi lá e vetou. O Prost, ele assinou com o Frank Williams, com o apoio que você falou e da Renault e da Elf, que a única exigência dele foi, companheiro de equipe não pode ser o Senna. Exatamente. É a única exigência que ele falou, senão nem assina o contrato. Porque o Senna tava desesperado, ele sabia que ia demorar muitos anos pra McLaren chegar naquele, naquele, desenvolver aquilo ali, ia demorar muitos anos pra chegar lá. Tinha perdido a Honda. As perspectivas na McLaren eram muito ruins, né? E o Senna falou, eu vou pra essa vaga. Dizem que ele chegou a dizer que correria lá de graça, né? É. Ele falou, ele falou. É. Mas não rolou, né, que o Prost vetou e aí o Senna ficou perambulando ali, né, testou na Indy. O Adalto até tem essa miniatura aí, né? Ele testou na Indy. E você sabe de uma coisa, Bruno? O Prost foi pra lá ganhando metade do que ganhava o Mansell. É, porque o Frank Williams é um muquirana, né? O Frank Williams nunca teve apego com o piloto, né? É. Eu não sei se a Renault, a Elf pagava algum pro Prost, mas o Frank Williams pagava metade do que ele pagou pro Mansell no ano anterior, que, como você bem falou, queria um aumento, porque tinha 100 reais. Entendeu? É. Então, você vê como funcionam as coisas. E o Senna, por sua vez, como ele ficou sem equipe, o que ele fez? Ele fez uma coisa sensacional. Semana passada, a gente fez o especial aqui de kart, né? A gente comentou que a gente paga aí, em média, 150, 200 reais pra correr de kart. O Senna fez um acordo lá com a McLaren que eles iam pagar ele por corrida. Corrida. Por corrida. Um milhão por corrida. Milhão de dólares. Um milhão de dólares por corrida. Milhão de dólares por corrida. Móu contrato da história da Fórmula 1. Acho que deve ter sido, naquele ano, o atleta mais bem pago do mundo, né? Então, não sei, o Michael Jordan, talvez, não sei, mas o Senna... É. Não, porque se você trouxer, né, pra hoje, faz... Quanto tempo? Faz 30 anos, isso. 29 anos, né? 29 anos, né? Você trouxer um milhão de dólares em 29 anos, quanto daria hoje? 23 corridas. Ele ia ganhar, sei lá, 70 milhões de dólares, 80 milhões de dólares. É, uma loucura, né? Fez a... É triste até falar isso, né? Mas fez a aposentadoria dele ali. Pena que ele não pôde desfrutar disso, né? Mas foi exatamente isso, né? Ele ganhava um milhão de dólares por corrida, Aí tinha um acordo lá com a Malboro, sei lá como eles costuraram isso. Isso. O Malboro pagava uma parte. Exatamente. Porque, se não, o Rondelis não ia ter grana pra pagar essa... Não, é. E foi bem pago, né? Porque vocês vão ver aqui, ao longo do especial, que o Senna conseguiu cinco vitórias naquele ano. O carro da McLaren era o terceiro carro, né? Era o terceiro carro. Porque ele era muito inferior ao carro da Williams e inferior ao carro da Benetton. Inferior ao carro da Benetton. Que era melhor também. O Senna só... O ano que ele menos fez pole. Ele só fez uma pole, o Senna, esse ano inteiro. É, fez uma pole. Acho que foi na Austrália, né? Isso, na última corrida na Austrália. Em 92, ele fez uma pole também. Se não me engano, no Canadá, não sei. Foi uma só também? Foi uma só também. Mas em 92 era pior ainda, né? A diferença, né? Porque em 93, a McLaren já tinha suspensão ativa também. Era pouco desenvolvida, né? Começando ali, mas já tinha. E aí ele fez esse acordo e acabou como vice-campeão da temporada e colocou a McLaren como vice-campeã de construtores. Quer dizer, rendeu uma grana também, né? Então, na verdade, foi um certo investimento aí que a McLaren fez e teve retorno, né? E você, Bruno, você com o terceiro melhor carro, ganhar cinco corridas em 16... Exato. É uma barbaridade. É uma barbaridade. É como se agora, em 2021, a McLaren, o Orlando Norris tivesse com 20... foram 22 corridas, né? Aham, aham. Tivesse vencido oito corridas. É, percentualmente, né? Imagina isso. O Orlando Norris, ou o Charles Leclerc, tivesse vencido sete, oito corridas. Quer dizer, é uma barbaridade. Você vê o tamanho do que o Senna fez em 93. É, não. E se você pegasse o número de vitórias do Prost, por exemplo, com aquele carro todo, foi um sete. É? É, exatamente. Aquele carro todo, é. É, foi um absurdo. Bom, ó, vamos passar a escalação da temporada de 93. Vocês verem quem é que estava compondo o grid aí, né? E uma curiosidade aqui é o seguinte, no início da década de 90, nos anos 80, 70, era muito comum os números serem associados às equipes, né? Mudava alguma coisa quando tinha uma era campeã, que aí usava o número 1, 2 e tal, mas via de regra, você tinha a Ferrari com 27 e 28, a Ligia era 25 e 26, né? O Atirio era 3 e 4. Isso tinha aqui em 93 também. Eu gostava dessa regra, dos números associados à equipe, mas depois descaracterizou porque ficou associada à posição no campeonato, aí ficou meio sem graça, perdeu um pouco o sentido, né? Por isso que eu gosto do jeito que é hoje, né? Que o piloto escolhe o número dele e trabalha, né? Uma coisa meio da náscara, assim, né? Trabalha da forma como ele quer, acho que funciona bem, assim. Eu acho legal também. Pra ficar legal. Mas naquela época também era legal. Vamos lá, ó. Equipe Williams, Renault, modelo FW15. Espetacular esse carro, hein? Provavelmente o melhor carro da história da Fórmula 1. Provavelmente o melhor carro da história. Os pilotos número 0, Damon Hill. Número 2, Alan Prost. A gente vai comentar um pouquinho ao longo das provas. Vocês vão ver. A gente vai tentar desmistificar algumas coisas. Uma delas é sobre o desempenho do Damon Hill, nesse ano de 1993. Ô, Adalto, tem uma curiosidade aqui que essa eu não sabia. Essa eu fui pego de surpresa. Pilotos de testes da Williams em 1993. David Kulta, beleza? E Kenny Breck, o sueco aqui, que correu na Fórmula Indy. Eu também não sabia, não. De repente deve ter feito um teste, né? É, é. Também não sabia, não. Nunca sabia. Nossa, pegou também. Muito bem, ó. Segunda equipe aqui, Tihel. Tihel tava lá. Tihel, motor e Yamaha. Piloto número 3, o Kiyo Katayama. Japonês folclórico aí, né? Ruim, ruim demais. Esse era fraquinho, tadinho. E o companheiro de equipe? Companheiro número 4, André Eres César. Completamente, né? O cara mais maluco da história da Fórmula 1. O cara tinha uns cacuete, né? Eles filmavam ele dentro do carro. Nossa Senhora, nossa. Uma vez ele quebrou, ele ficou encostado no guardrail. Foi antes, acho que foi na década de 80, isso. E a câmera foi fechando ele pra mostrá-lo, né? É. E quando fechou nele e começou a mostrar os cacuetes, a câmera não saía mais dele. Ou parecia que ele tava tendo um AVC, né? André Eres César, saudoso, né? Ele faleceu aí, um acidente de moto, né? Muito tempo depois que ele tinha encerrado a carreira. Ele correu muitos anos na Fórmula 1, né? Muitos anos. Era um piloto rápido, mas gostava de um guardrail, de uma brita também, né? Nossa Senhora, completamente maluco. Ele tinha algum parentesco com alguém lá da Itália, muito... Da Alfa Romeo, né? Eles falam que as raízes da família dele tinham alguma ligação com a Alfa Romeo lá. Por isso que ele ficou tanto tempo na Fórmula 1. Como a gente falou, ele era rápido até. Só que ele fazia cada uma, assim, que era impressionante. Nossa, batia muito. É, batia muito. Bom, outra equipe aqui, Benetton, motor Ford, modelo B193, bonito carro. Benetton pra fazer carro também era espetacular. Era bonito o carro mesmo. Pilotos número 5, Mikael Schumacher. Que a gente precisa ser justo nessa época aqui, gostava do muro também. Também. Gostava de uma brita, né? Era chegadinho numa caixa de brita. E o número 6, Ricardo Patrese. Último ano aí do Patrese na Fórmula 1. Eu até tinha a memória do Patrese ter sido pior nessa temporada. Mas eu vi aqui que ele terminou em quinto. É, não foi tão mal, não. Foi tão mal, não. E o Patrese tava velho já, hein? Porque o Patrese começou na década de 70. É, o Patrese, durante muitos anos, ele foi o detentor do recorde de corridas. Esse recorde foi ser quebrado pelo Rubinho em 2008, acho. Porque também já tinha muito mais corrida por ano, né? Exatamente. O Patrese acho que fez 215 corridas, né? Numa época que você corria 15, 16 vezes por ano. O cara ficou muitos anos na Fórmula 1. Ficou mesmo, ficou mesmo. Bom, ó. McLaren, motor Ford. Era um Ford menos evoluído, né? Que o da Benetton. Tinha uns 50 cavalos a menos. Pilotos número 7, Michael Andretti. Que vinha da Fórmula Indy com status de estrela, né? Todo mundo achava que o Michael Andretti tava coitado. Nas cinco primeiras corridas, ele não conseguiu completar uma volta. Uma volta. Bateu em todas. Depois foi substituído pelo Mika Hackney, no final do ano, né? Mika Hackney substituiu ele. E o número 8, a Ayrton Senna, que a gente contou a história aqui do contrato do Senna lá. Curioso é que o Senna não fez nenhum teste com esse carro, né? Ele sentou lá na primeira corrida na África do Sul e já mandou a bota, né? Já mandou a bota, né? Ainda tem esse aspecto. Outra equipe aqui, Footwork Mugen Honda. Esse Mugen Honda era aquela empresa que montava os montores da Honda, né? Isso, isso. Derek Warwick, né? Derek Warwick, piloto número 9. E o 10, Aguri Suzuki. Dois japoneses no grid já, hein? Dois japoneses no grid. E o Suzuki melhor do que o Katayama, né? Melhor, melhor, melhor. Melhor. Não muito melhor, mas melhor. Outra equipe, Lotus. Equipe lendária aí também, né? Sim, Lotus, né? É, Lotus Ford, piloto número 11, Alessandro Zanardi. E depois foi substituído pelo Pedro Lamy, português. Esse português era bom, hein? Era bom. Ele foi depois para o disputar a corrida de longa duração, né? E o Zanardi, uma lenda da Fórmula Indy, mas na Fórmula 1 nunca conseguiu destaque, né? Infelizmente. E o número 12... O Bruno, foi nesse ano que o Zanardi deu aquela super porrada, por isso que ele foi? Então, foi. Ele bateu na Bélgica e aí ele teve que entrar o Lamy no lugar dele, né? Ah. É, e o número 12, Johnny Herbert, né? Mais conhecido como o maior piloto inglês de todos os tempos, né? De todos os tempos, é. É, ninguém poderá igualar o talento. É o melhor piloto terráqueo de todos os tempos. É, não existe ninguém igual. O outro equipe, Jordan Motorhart, que era aquele motor fraquinho, né? Mas o carro era bom. É. O piloto número 14, Rubens Barrichella, estreando na Fórmula 1. E o carro número 15 foi alugado para vários pilotos, né? Vários, vários. Vários, ó. Começou com Ivan Capelli, depois Thierry Butsen. Marco Apicella. Eu nem lembro desse. Nem sei quem é. Emanuele Naspet. E no final do ano, Edir Weiss. Edir Weiss, é. Que depois ficou, né? Ficou. Olha, eu nem lembro do Emanuele Naspet e do Marco Apicella. Eu não lembro deles no carro. Um desses dois disputou uma corrida na Itália. Ah. Eu lembro vagamente e correu, tipo assim, 100 metros. Eu sei mesmo que o carro quebrou, bateu, sei lá. Largou só, né? É. Eu vou depois pesquisar qual dos dois foi. Ou foi o Marco Apicella ou foi o Emanuele Naspet. Um dos dois. O Rubens Barrichella, estreante na Fórmula 1, amassou todos esses aqui, ó. Amassou. Infelizmente destruiu todos eles aqui, inclusive os dois veteranos aqui, né? O Capelli e o Butsen. Sim. E não eram bobos. Ô, ô, Bruno, depois nós vamos falar das corridas ou... Vamos, vamos. Ah, então depois a gente fala, então. É, ó, a equipe Marte, motor e humor. Esse aqui vão passar rápido, né? Jean-Marc Gounon, francês, e o Jan Lammers, holandês. Pronto. É, sem muitos comentários. Sem muitos comentários. Depois a La Russie com o motor Lamborghini, aquele motor que quebrava pra caramba, né? Que ronco. O ronco mais lindo da história da Fórmula 1. É, mas quebrava demais. Mas quebrava, quebrava. Pilotos, ó, número 19, Felipe Aliot e o outro, Toshio Suzuki. Isso aqui provavelmente deve ser pagante que correu só em Suzuka. Sim, 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 sim. E aí, com o Marco. Vocês reclamam de piloto pagante hoje em dia, vocês têm que ver o que era a Fórmula 1 nessa época aqui, que o cara chegava lá com uma grana, alugava o cockpit, corria uma corrida e ir embora. É, é, é. É, e o 20, Eric Comas, francês, também, era bem rápido esse Eric Comas aqui, hein? Ele era. Mas só correu em equipe ruim também, coitado. O outro equipe, Lola, Scuderi, Itália, motor Ferrari. É, Michele Alboreto, número 21, esse aí era uma promessa italiana, né? Último ano também dele, ou não? Não sei, acho que ele correu na Minardi em 94, viu? Correu. Correu na Minardi, mas se foi também, ou foi o último ou o penúltimo. Na década de 80, ele era a esperança italiana, né? É, Ferrari foi atrás, né, contratou, mas nunca decolou, né, Adalto? Não. Agora, não era um piloto ruim, mas não era. Não era, não era. Não era. Ele era melhor que os outros italianos da época, melhor que o Luca Bado, melhor que os outros italianos da época. É, o Luca Badoer, que era o parceiro dele aqui, né? O Alboreto também faleceu, né, num acidente, num teste aí com essa, acho que foi um carro da Audi, esses protótipos de Le Mans aí, ele acabou falecendo, acho que no ano 2000, uma coisa assim. Bom, Minardi, outra equipe aqui, Minardi com motor Ford, aquele carrinho branco, era bonitinho esse carro, né, da Minardi. É, tinha umas bandeirinhas atrás, né? Isso, é. Pilotos 23, Christian Fittipaldi e o Jean-Marc Gounon, eu acho que o Christian saiu da equipe no final aqui e esse Gounon entrou no lugar dele. Isso. É, e o 24, Fabrício Barbazza e o Perluíde Martini, que é de uma espécie de patrimônio da Minardi, né? Não sei se o pessoal tá reparando a quantidade de piloto italiano, né? Muito piloto italiano, muito piloto, né? Outro dia a gente recebeu uma pergunta aqui no podcast de quinta-feira sobre, ah, se a gente era favorável a aumentar o número de vagas na Fórmula 1. Então, daqui a prova, olha o tanto de gente, olha o tanto de equipe, o tanto de motores, olha quantos motores nós já falamos aqui diferentes, né? Então, maravilhoso isso, maravilhoso. Ó, a outra equipe aqui, Ligier, tradicionalíssima, motor Renault. Isso. É, 25, Martin Brandl, 26, Mark Blundell. Mark Blundell. Os dois, hoje, o Martin Brandl é o comentarista da Sky há muito tempo já, ele provavelmente é o melhor comentarista de Fórmula 1 em língua inglesa, na minha opinião, o melhor comentarista de Fórmula 1 que tem de televisão. E o Mark Blundell toda hora é, toda hora também é comissário, você sempre tá sempre lá no meio das coisas, né? É, o Mark Blundell, ele foi pra Indy depois, né? Foi pra Indy, né? Andou bem na Indy lá, ganhou uma corrida, foi bem lá. Deu uma porrada aqui em Jacarro. É, no Oval, né? Puta que não morreu, não sei como. Foi mesmo. Deu uma puta barbeirada. Ah, não. Ele perdeu o freio, porque o Oval de Jacarepaguá, ele era... as curvas eram fechadas, então o cara tinha que frear. Ele perdeu o freio, entrou na grama, assim, por dentro, ó, cortou a pista no meio e tá no curto. E foi lá do outro lado de frente. Ó, aquela pancada de lado ali, se fosse num carro de Fórmula 1 dessa época, acho que ele não... Ah, não. Já era. É. Ó, finalizando aqui, mais as últimas duas equipes. Ferrari, modelo F93A, pilotos de Alessi, número 27, né? Alessi, a torcida adorava, né? O Alessi amava e tal. É, e o Gerard Berger, número 28, o Berger voltando pra Ferrari. Esse carro era bem bonito, o que eles fizeram com a pintura, tinha a parte de trás no tanque, era branca, igual aquela Ferrari do Nick Lauda, né? Era bem bonita. Agora, o Gerard Berger, acho que tinha mais fama do que braço, né? É, o Gerard Berger, o Gerard Berger pilotava com as brasas, a mão em cima do volante, cara. É, é, é. Ótima coisa dela. É, exatamente. Agora, teve um coach que chegou pra ele e falou assim, amigão, não existe isso, cara. Entendeu? É impressionante, o cara chega na Fórmula 1 com uma coisa dela. Bom, enfim. E a Sauber, no primeiro ano dela, na Fórmula 1, com o Motoril, foi muito bem, né? Nesse primeiro ano. Os pilotos eram o 29 Karl Wendlinger, que era um austríaco muito bom. Muito bom, muito bom. Foi um dos que se acidentou na temporada de 94, encerrou a carreira. Muito bom. O JJ Leto. O JJ Leto, né? Que era um nome bacanérrimo que a gente falava, JJ Leto, né? Não era ruim, não era ruim também esse cara. Não, era bom, era um bom piloto. Bom, vamos falar das corridas aqui, né? GP, aí a gente vai passando pelas corridas, as que tiverem assim mais detalhes a gente fala, mas no geral a gente vai tentando ser bem rápido. O GP da África do Sul, que foi o primeiro da temporada, o Prost ganhou a corrida, mas o Senna deu um trabalhinho lá, porque ele já largou, assumiu a ponta, né? É. E teve uma briga legal ali, ele com o Prost, com o Schumacher, mas o Prost ganhou a corrida tranquilo, né? É, ganhou tranquilo. Ganhou com uma vantagem até de... Uma vantagem muito grande, uma vantagem de mais de um minuto. É. Eu lembro dessa corrida que caiu uma tempestade, assim, na última volta, os caras chegaram assim, meio parecendo que tava de salto alto, assim, né? Porque ninguém queria... O Blobio chegou em terceiro e já tomou a volta. É, é, é. Isso é o detalhe, né? Isso aí pros saudosistas aí, que sempre falam, ah, Fobla 1, antigamente, era tão emocionante. É, mais ou menos, tá? Assim, era... É tanto, assim, também não. Terceiro colocado, tomar a volta? É, beleza. Bom, aí a corrida seguinte, GP do Brasil, aquela apoteose, aí começou um mitológico ano, né, do Ayrton Senna, porque ele conseguiu uma vitória nessa corrida Interlagos, que eu considero, tecnicamente, até mais espetacular do que a corrida de 91. Embora de 91 foi só com uma marcha e tal, mas essa de 93, assim, ele usou da experiência, ele usou da habilidade dele na chuva, mas sobretudo do conhecimento dele em Interlagos, porque ele ultrapassou o Damon Hill com aquela Williams, na entrada do Laranjinha. É, onde não é, não é ponto de ultrapassar. É, quantos pilotos você lembra que fizeram ultrapassagem na entrada do Laranjinha? Eu lembro uma, o Schumacher, teve um ano que ele fez 2005 ou 2006, mas foi na primeira volta, que tava todo mundo junto ali e tal, o Senna no final da corrida, né? Ah, é, impressionante. Tinha dado uma chuvinha, né? Adalto, você foi nessa corrida? Então, eu não lembro, eu não lembro exatamente se eu fui nessa corrida ou se fui na, ou de 91. Ah, tá. É porque caiu uma chuva, não foi chuvinha, foi uma tempestade, assim, de composições bíblicas. Foi 91, porque eu lembro, eu lembro da classificação, foi 91 que eu fui, não foi isso. Ah, tá. É, essa corrida caiu uma chuva que eu, sinceramente, não sei como que as pessoas que estavam na arquibancada não morreram afogadas, né? E aí, cara, eu nunca entendi muito bem por que diabos o Proche, que tava liderando a corrida com tranquilidade, não parou no boxe. Uma tempestade absurda, ele simplesmente passou da entrada do boxe, quando ele freou no S do Senna, o carro foi deslizando igual no gelo, quando você partiu no gelo, e ele ficou fora da prova, a torcida foi a loucura, né? Foi. Porque todo mundo odiava o Proche no Brasil. O Christian começou a rodar no meio da reta. Então, os caras bateram no meio da reta. E bateu no Proche lá no final, que tava parado o carro. É. E aí o Senna venceu essa imagem, né? A torcida invadiu a pista, tirou o Senna do carro, levantou o Senna nos braços. Qualquer tributo que exista ao Ayrton Senna no mundo tem essa imagem. Tem. Porque é uma imagem impressionante mesmo, né? Você vê uma torcida carregar o cara nos braços, né? Ninguém foi lá pra agredir ele, né? Que é uma coisa que hoje é super comum. Hoje ele teria que sair correndo, né? Teria que sair correndo. Simplesmente foram erguer o cara, né? É uma coisa apoteótica, assim. Eu não lembro de nada parecido na Fórmula 1 com aquilo que aconteceu em Interlagos. Se me perguntasse qual corrida eu gostaria de ter estado e não estive, certamente essa eu responderia que essa é uma delas. Porque aquilo ali... Essa seria uma delas, né? Bom, aí seguindo, essa vitória do Senna caiu na conta do improvável, né? Porque choveu e tal, parará. Aí veio a corrida seguinte, que foi o GP da Europa, disputado em Donington Park, pela primeira vez e única, né? Na Fórmula 1, correu ali em Donington Park. Classificação no seco, o Senna classificou em quarto. E, na primeira volta... Conta aí, Adalto, o que aconteceu na primeira volta com chuva? Ah, é... Primeira volta é um absurdo. Estava chovendo, né? Não era uma chuva torrencial, mas uma chuva totalmente molhada. E o Senna, quando largou, ele chegou a perder... Eu acho que alguém... Eu não sei se chegou a perder o quarto lugar ou não. Eu acho que sim. Perdeu, ele perdeu, ele caiu pra quinto. Ele caiu pra quinto. Ele passou o Schumacher, o Wendling, o Hill e o Prost. É, exatamente. Aí o Senna começou a vir... Parecia que tava molhado pros outros, seco pro Senna. Porque ele começou a ultrapassar os caras. Ultrapassou todo mundo na primeira volta. Passou a primeira volta em primeiro. Nunca podemos nos esquecer do Sr. Rubens Barrichello. Pouca gente fala disso. O Rubinho Barrichello largou em décimo segundo. E passou na primeira volta, se eu não me engano, em quarto. É. Ou terceiro. Ele ganhou também oito posições no Rubinho Barrichello. Né? No ano de estreia dele. Aham. E ele só não foi pro pódio nessa corrida, porque esse carro da Jordan... Você já viu ele contar essa história? Coisas da Fórmula 1 dos anos 90, né? O carro da Jordan tinha um tanque pequeno. É. Tinha um tanque pequeno. E aí, ele chegou no final da corrida, acabou a gasolina. Senão ele ia chegar no pódio. É. Impressionante. Impressionante. E aí, o Senna fez, assim... Ele fez uma corrida antológica. Ele chegou a fazer a melhor volta passando por dentro do boxe. Porque o desenho da pista lá... Ele se ligou e falou... Pô, parece mais curto indo pelo boxe. E não tinha essa regra de hoje, que tem que ir a 60 por hora no boxe. É, não, é. Essa regra começou no ano seguinte, né? É, exatamente. Então, você podia passar a milhão no boxe. Ele passou a milhão no boxe e fez a melhor volta da corrida passando por dentro do boxe. Não, e ele lançou um migué, né? Ah, pois é. A equipe me chamou, mas aí eu vi que eles não estavam parados. É, exatamente. O senhor é isso. Exatamente. O Prost trocou o pneu seis ou sete vezes que a corrida... Chovia e parava, chovia e parava. O Prost ia trocando o pneu. É. E o Senna, não. O Senna com o pneu ali de seco. É, exato. Né? Eu acho que ele chegou a pôr o pneu molhado alguma vez. Não, ele pôs, mas ele não ia para o boxe toda hora, né? É. Ele ficava com o pneu mais tempo. E foi uma vitória, assim, realmente antológica do Senna. Foi, né? Muita gente disse que foi a melhor corrida da vida dele. O Senna chegou a um minuto e vinte e três segundos na frente do Emo Rio. Ou seja, é praticamente uma volta na frente do Emo Rio. Depois volta em todo mundo. Assim como ele tinha feito na primeira vitória dele na Lotus em 86, né? Em Portugal, no Estoril. É. Com a chuva, né? Com a chuva, só que lá no Estoril choveu a corrida inteira. É. Essa chovia e parava. E o Martin Brando até hoje fala que... Ele falou que reviu essa corrida cinquenta vezes. E falou que ele não entendia como é que o Senna sabia como é que estava a aderência da pista em todas as voltas. Ele falou... Até hoje ele falou. Eu vi isso ele falando faz uns três anos, quatro anos. Você revê a corrida e você não entende a aderência que ele tem. E como ele... Eu me lembro que a ultrapass... Ele saiu, né? Na largada e caiu para quinto. E ele foi fazendo ultrapassagem. Uma das ultrapassagens que é em cima do Wendling é bizarra. Bizarra. Porque ele vai para fora, assim. E você fala assim, ele vai morrer. Ele vai cair na grama ali. Vai decolar, vai parar na lua, né? Não, e depois ele foi ultrapassando todo mundo. Tanto é que chegou basicamente só ele na primeira... Só ele que chegou na mesma volta. O Demolito chegou um minuto e vinte e três atrás. Ultrapassou todo mundo. E todas essas ultrapassagens foram impressionantes. Porque parecia que ele estava em outro planeta mesmo. Não, e qualquer pessoa que... Aí é importante que a gente fala que você que assistiu o nosso especial de kart, de andar. Qualquer piloto que já andou de kart, na chuva, na primeira volta, cara. Você vai que nem uma senhorinha ali. Porque você não sabe como está a pista, né? Todos os outros... Quantos pilotos tinha nessa corrida? Vinte e seis pilotos. Os vinte e cinco pilotos estavam desse jeito. E ele estava em outra dimensão. Outra dimensão. Outra dimensão. Para vocês terem uma ideia. O quinto, o Patrese, já tomou duas voltas nessa corrida. Depois, se você vai para o sétimo, que foi o Christian, tomou três. A partir do oitavo, foram quatro voltas. Entendeu? E o Aboretto, que chegou em décimo primeiro, tomou seis voltas. Seis voltas. Então, aí você não precisa... É difícil você explicar isso, né? É difícil. É difícil você explicar isso. Não tem muita explicação, né? É. Simplesmente o cara era um absurdo. O cara era de outro planeta, entendeu? Nessa corrida em especial, eu não sei que bicho mordeu, mas realmente o cara estava possuído pelo demônio, né? Aí falaram, não, o pneu dele era... Não, era tudo igual. Tudo igual, é. Era tudo igual. O carro dele era o terceiro melhor só do grid. Não tinha problema nenhum. Tudo igual. Ele foi detonando os caras, passando os caras, assim, impressionante. Que passava e abria, abria, abria. O cara que era ultrapassado, três curvas depois já não viu o Senna na pista. É inacreditável. É uma corrida... Tem na F1 TV, Bruno? Você sabe? Vou olhar aqui, não sei. Mas se não tiver, tem no YouTube aí. Tem no YouTube. Olha, se você não viu, tem que ver. Veja. Essa corrida merece ser vista. Porque, realmente, você vai ver uma apresentação ali que você vai falar, meu, o que é isso? É, exatamente. É como ver um show mesmo, assim. É, é. É. Bom, aí, ó, seguindo aqui a temporada, né? Aí começou também... Porque aí o pessoal já começou com... Porque o Prost ficou com uma pressãozinha, né? Ficou. Pô, com esse carro todo, o cara... Entendeu? Perdendo pulseira no campeonato. Pera lá, né, amigo? E aí o Prost deu o troco. Porque aí teve as duas próximas corridas, que foi uma em San Marino, né? Que ele ganhou. Isso. Essa corrida em San Marino, o Senna teve problema pan-hidráulica. Abandonou. O Prost ganhou com o Schumacher em segundo, Brando ou em terceiro, com a Ligier Renault. E olha a Sauber aqui, hein? JJ Le tem quarto com a Sauber. Foi muito bem a Sauber nesse ano. E aí a corrida seguinte, que foi na Espanha. O Prost também ganhou, dessa vez com o Senna em segundo. E o Schumacher em terceiro, né? E aqui a curiosidade, o Michael Andretti marcou seus primeiros pontos aí na Fórmula 1, né? Isso. E uma coisa interessante dessa corrida aqui é o seguinte. O Damon Hill abandonou a corrida. Explodiu o motor. Porém, ele estava em primeiro. Ele estava liderando essa corrida aqui. E a Williams mandou os dois inverterem. Sem sutileza nenhuma. Inverte, o Damon Hill meteu o pé no freio no meio da reta. O Prost foi lá, passou e tal. E vocês vão ver que isso aconteceu algumas vezes na temporada. E vocês vão ver que o Damon Hill não é... Porque a gente tem a impressão de que o Damon Hill era muito ruim, né? Não, mas não era. Mas ele deu trabalho para o Prost. É porque ele sofreu... Parece que todos os motores Renault da Williams resolveram quebrar a era do Damon Hill. Que coincidência, né? Que aconteceu isso, mas os dele quebraram bastante. E ele foi seguro pela Williams em alguns momentos. Não tem dúvida. Se não fosse isso, olha, eu não sei não, viu? Também não sei. Eu não acho que o Prost fez um grande campeonato aqui. Não acho, assim. Ele ganhou o campeonato, claro. Mas tinha um carro muito melhor. Eu não acho que o Prost aqui fez um campeonato, assim, maravilhoso, né? É, não fez. Até fraco, para dizer a verdade, assim. Embora tenha feito muitas pólis, né? Não foi um grande campeonato. Bom, aí vem o GP de Mônaco. Que aí parecia que a coisa ia estar, assim, mais assentada. O Prost já mais familiarizado com o carro e tal. Mas, não. Que aí, essa corrida aí, o Prost queimou a largada. Lembra disso, Adalto? Não lembro. Ele queimou a largada. O Prost tinha um problema com essa embreagem do carro da Williams. Não sei se você lembra disso. Que frequentemente morria. Ele não conseguia. O carro deu um pulo na largada. E ele acabou queimando a largada. E foi punido, né? Teve que parar no box. E quando ele parou no box, o carro morreu umas três vezes. Nossa. E ele não conseguiu sair. E nessa toada, o Schumacher ficou em primeiro, com o Senna em segundo. E Mônaco não tem o que fazer, né? Ia ficar assim. Mas aí quebrou o motor do Schumacher. O Senna herdou a vitória. E conseguiu a sexta vitória dele em Mônaco. Foi. Metendo 52 segundos no Rio em segundo lugar. É, exatamente. E o Christian Fittipaldi fez o melhor resultado dele. Quinto lugar, acho. É. Com aquela Minardi lá. O Christian era bom piloto também. Não teve muita sorte, viu? Ele não teve oportunidade, né? Não teve oportunidade. E eu não sei. Ele se frustrou muito com aquele negócio da Fórmula 1 de andar muito atrás, né? E falou assim, ah, quer saber, eu vou para a Fórmula Indy, porque lá eu tenho oportunidade. E assim, eu nem digo que está errado, só porque ele correu na Indy no primeiro ano dele, numa equipe de média para boa, que era a Walker, né? E depois foi para a Newman Haas, né? E ficou lá, trouxe. Foram anos lá, então. E aí a oportunidade de você fazer pódio, ganhar corrida, é difícil, né? É difícil. Difícil condenar, né? Gostar mais, Bruno, no começo da década de 90, que o Senna chegou quase aí para a Indy, o Mansell foi... É, a Indy nessa época... A Indy rivalizava muito com a Fórmula. É, é. Eu gostava igual das duas. Oh, eu amava a Indy demais. Eu perdi uma corrida da Indy também. Eu lembro que lá no fórum do Auto Racing, era uma brigaiada por causa disso, entendeu? Muita gente preferia a Indy. E eu achava que a Indy, se continuasse naquela toada, ia ultrapassar a Fórmula 1, inclusive. É, não sei se ia ultrapassar, mas ia ficar bem popular ali, viu? Porque a Indy, pô, e o grid da Fórmula Indy, oh, era bom, hein? O grid era bom e os carros eram muito rápidos. Carros rápidos, grid bom, muita... Uma coisa que me atrai muito, assim, é a diversidade de fornecedores, sabe? Isso. A gente comentou aqui quantos motores a gente tinha naquela época, fornecedores de pneus. Na Indy, hoje você tem um chassi. Naquela época você tinha quatro marcas de chassis. Pensa que tinha o próprio chassi dela. Pensa que fazia o próprio. Tinha a Lola, tinha a Reina. Reina, é. Tinha vários chassis, vários motores. É, a Indy era bem legal, viu? Era muito legal. O carro, era um carro muito rápido. Ele só não tinha eletrônica da Fórmula 1. É. Mas ele tinha um motor muito forte. Era um motor tão forte quanto a Fórmula 1. Tinha boa aerodinâmica. Ele só não tinha eletrônica da Fórmula 1. É. Entendeu? Por isso que o Fórmula 1 era mais rápido. Mas se discutia naquela época uma corrida em Monza, quem ganharia? Hoje, né? Hoje você vai falar, pô, hoje não tem essa discussão porque o Fórmula 1 é infinitamente... É, né? Hoje não dá. Hoje não tem essa discussão. Mas naquela época não era, não. Naquela época era meio ali, pista de alta como o Monza, de discutir que o Fórmula 1 poderia ganhar corrida, inclusive. Entendeu? Então pra vocês verem como era boa a Indy na época. É verdade. Bom, seguindo aqui do GP de Mônaco pro GP do Canadá, aí o Prost ganhou essa corrida, né? E aqui o Senna abandonou no finalzinho. Aí começou uma série de problemas mecânicos que atrapalharam muito o campeonato do Senna, né? Foi. E... Só que aqui a gente tem que falar. O Senna largou em oitavo nessa corrida e ele fez uma ultrapassagem em cima do Alesi na primeira volta. Que ele foi por fora daquele grampo ali. Que é a mesma coisa. Não sei como ele fez aquilo. E os dois foram no pau. Porque o Canadá, ele tinha uma curva, né? Que fazia assim, pé embaixo. Os dois foram no pau, lado a lado. Até aquela chicane de entrada da reta, sem afinar um pro outro. Isso. Espetacular. Esse pega você acha no YouTube aí, viu? Digita aí Senna vs Alesi Canadá. Sei lá, você vai achar. Isso aí é tranquilo. Tem que destacar o Canadá, senão vai mostrar aquele de Fênix. Fênix. Ah, sim. Também é bem legal. Talvez ele tava na tira. Se quiser aproveitar pra assistir aquele, também não faz mal nenhum. É. Aquele também é legal. É. Aí, seguindo, fomos pro grande prêmio da França. E aí, o Prost ganhou com o Damon Hill em segundo, Senna em quarto. Aqui já... Aqui a defasagem da McLaren já começava a... Porque o cara não faz milagre o ano inteiro, né? Não tem jeito, né? E aqui, novamente, a William segurou o Damon Hill. Só que, dessa vez, pararam ele no boxe. É. Ele tava em primeiro, o Prost em segundo, chamaram o Damon Hill pro boxe. Uma coisa interessante é que, nessa época, tinha quatro tipos de pneus, assim. Era o mesmo que a Doura Gugia, né? E o cara tinha pneu A, B, C e D, né? Que era o do A mais duro até o B o mais macio. E ele escolhia o que ele quisesse. Não tinha... Não tinha. Eu me lembro que o Senna teve uma corrida na Hungria que ele correu de um lado com o pneu duro, o outro lado com o pneu macio. O outro podia fazer o que ele quisesse. Então, era muito frequente, nessa época, os caras correrem sem parar no boxe. Dependendo do asfalto, né? É. E a Williams chamou o Damon Hill. Ainda mais na França, que a pista era muito lisinha. Pista lisinha, né? Mas a Williams, na França, aí chamaram o Damon Hill pro boxe. E o Damon Hill acabou em segundo, né? Foi. Mas aí, mais uma corrida que o Damon Hill estava em primeiro. Ia pra ganhar a corrida. Vão vendo, vão vendo. Bom, corrida seguinte, na Inglaterra. É uma corrida que tem uma pega antológica do Ciro. Com o Prost. Com o Prost e com o Schumacher. E com o Schumacher também. Schumacher. O Senna, o resultado não foi bom porque ele ficou sem gasolina na última volta. Ou a bomba de gasolina, alguma coisa assim. Mas ele estava na frente dos dois. Estava na frente dos dois. E quem estava liderando a corrida? Damon Hill. Damon Hill foi embora. Estava liderando. Ele ia ganhar essa corrida. Estava muito na frente. Mas o motor quebrou. Puxa vida, hein? Puxa vida. Motor de Renault de novo quebrou com o Damon Hill. Que coisa, né? Muito bem. Tem que pôr no YouTube, como você falou. Põe lá. Põe lá. Senna, Prost, Schumacher, Brinders, 93. É. Vocês vão ver que pega sensacional. Sensacional, não. Depois do GP da Alemanha. Última vitória do Prost na Fórmula 1. E quem estava na frente faltando até duas voltas para acabar a corrida? Damon Hill. Rio. Furou o pneu faltando duas voltas para acabar a corrida. E o Prost herdou a vitória. Vejam vocês quantos pontos o Damon Hill poderia ter feito aí nesse ano, hein? É mesmo, é mesmo. Eu não lembrava de tantos problemas. É, ele furou o pneu na última volta. Essa ele estava na frente com muita vantagem, tipo 20 segundos. Nossa. E aí furou, estourou o pneu de trás. Eu lembro, isso aí eu lembro, cara. Olha que coisa. Memória também. Boa memória. É. Bom, aí chegamos aqui ao GP da Hungria. Nessa corrida o Prost teve outro problema com a embreagem, não sei o que lá, tralalá. Foi para o último no grid. E o Damon Hill ganhou. Foi a primeira vitória do Damon Hill na carreira. O Senna quebrou. Estava em segundo. E o Schumacher também quebrou. E aí chegou... O pódio era um pódio zebrado. Era o Damon Hill com o Berger e o Patrese. Uma coisa assim. Ninguém imaginava que daria esse pódio, mas deu. Agora o Hill tinha a mão da Hungria, hein? Andava bem na Hungria, né? Andava bem na Hungria o Hill. É. Andava bem lá. Depois veio o Spa. Aí depois veio o Spa na Bélgica. Vitória também do Damon Hill. E essa corrida teve uma coisa interessante. Foi o seguinte. O Schumacher, ele passou o Prost no final e ele estava indo para cima do Damon Hill. Se tivesse umas quatro voltas a mais, não sei se não chegava. Nessa corrida aqui, o pessoal começou a achar que... Será que esse carro da Benetton não chega a ser quase igual ao carro da Williams? O carro era bom, né? O carro era muito bom. O carro era muito bom. O carro era muito bom. É. Aí pegaram esse carro, meteram um monte de coisa errada em 94, né? É, né? Porque aí para 94 caiu a regra do... Essas eletrônicas todas. E a Benetton se encheu de maracutaia lá, né? É. E aí, infelizmente, não deu, né? Bom, não deu assim, né? Deu, né? Porque ganharam o campeonato. Mas, realmente, o carro era fora do regulamento. Bom, aí depois do GP da Itália. Outra vitória do Damon Hill, terceira seguida. Nessa daqui, foi a única barbeiragem do Senna no ano, uma das únicas na carreira, né? Que ele bateu no Martin Brando. Ele, ele... Não sei se o Martin Brando era retardatário. Os dois estavam disputando. Eu sei que o Senna perdeu a freada numa daquelas chicanes lá e acertou a traseira do Martin Brando. Acabou... Em 88, você fez uma barbeiragem também, Monza, né? Ah, com o retardatário, né? É, com o retardatário. Foi a única corrida que a McLaren não ganhou, inclusive, em 88. Porque o Prost, acho que quebrou também. Aconteceu alguma coisa. Eu não lembro. É, é. A Ferrari ganhou, né? Isso. O Prost e o Alboreto, que nós comentamos aqui mais cedo. O Alboreto em segundo. Com o Prost, não. Com o Berger. Berger. O Alboreto em segundo. Bom, aí, ó. Três últimas provas do ano. GP de Portugal. Nessa corrida, o Prost se sagrou campeão. Chegou em segundo. O Schumacher ganhou a corrida. O Prost estava atrás do Schumacher, colado. Mas a impressão é que ele não queria muito passar. É, não, não. O segundo bastava pra ele. É. E teve um acidente do Micah Hackney nessa corrida. Essa corrida foi o seguinte. Depois do GP da Itália, o Michael Andretti fez pódio. Chegou em terceiro. Foi. E largando lá de trás. Largando lá de trás. Fez uma corridaça. Melhor corrida do Michael Andretti na Fórmula 1. Na Fórmula 1. Só que ele já estava demissionário, né? Tá. O Rondelli já tinha dado ultimato pra ele. E aí, em Portugal, assumiu o Micah Hackney. E o Micah Hackney cravou o Senna no treino, cara. Olha que loucura. Ele fez a... Ele classificou em terceiro, segundo, sei lá. E o Senna em quarto. Ele classificou atrás do Schumacher. E na corrida, o Senna quebrou também, né? Tava tentando passar o Alesi. O Alesi largou muito bem com a Ferrari. Assumiu a ponta. E... Ah, uma coisa que eu esqueci de contar. Ah, essa é ótima, né? Acho que tem no YouTube aí também. GP da Itália. A gente estava falando aqui da dupla da Ferrari. O Alesi classificou. Não sei se foi na segunda, terceira. Eu sei que era uma classificação espetacular, né? E aí ele estava dando a volta, depois da volta rápida, dando adeusinho pra torcida e tarará. Aí veio o Berger, a milhão. E o Alesi jogou o carro pra cima do Berger. Assim, por quê? Não sabemos. E aí o Berger bateu, assim, pô, no final daquela reta, antes daquela... Antes de três. Aquela reta oposta lá. Depois da curva de lesmo, o Berger deu uma porrada. Procura depois no YouTube isso aí. Atrapalhada que os dois aprontaram lá em... Nossa. É. E esse GP de Portugal, porque eu lembrei disso. Porque nesse GP de Portugal, o Berger também fez uma barbeiragem maravilhosa, que ele foi sair do boxe. E o carro escorregou a traseira, ele atravessou no meio da reta, assim, ó. E veio passando um cara, acho que era aquele Derek Warwick, sei lá. O cara conseguiu desviar dele, mas tirou isso aqui. Ele ia bater em T. Ia bater em T no Berger. É, ia ser... Era da reta. Você é bravo. Não, não, teve nessa corrida, não teve alguém que levantou o braço, que ia entrar no boxe e deram atrás? Não, isso aí foi no ano anterior, que foi o Patrese com o Berger, né? Ah, tá. O Patrese estava atrás do Berger, e o Berger ia entrar no boxe, levantou o braço. Ah, e nós passamos pelo GP da Itália sem falar do acidente do Christian, né? É, nossa senhora. O Christian, na última volta, tentando passar o Martini, né? Companheiro dele, decolou. Decolou, porque o Martini foi pôs na frente. É. Ele decolou. Ele passou a linha de chegada assim, dando um loop. Passou a linha de chegada dando um loop para trás, assim. Espetacular. Que é aquilo, meu? Puta... E o carro caiu certinho no chão. Caiu com as quatro rodas no chão. Foi. Eu lembro do Iocinho, depois da entrevista, ele não conseguia nem falar. Só chorava. Só chorava. O... O... Bom, e aí, depois desse GP de Portugal, a gente está indo e voltando. Pode estar bem confuso, mas a gente está no GP de Portugal. Aí o Prost ganhou o campeonato, falou assim, ó, parei. Chega agora, vou fazer as duas últimas corridas aqui. Isso. E vou parar. E aí o Frank Williams já anunciou que teria o Senna, né? Para o ano seguinte, né? É. Na verdade, esse acordo do Senna com o Williams já estava pronto há muito tempo, né? O Frank Williams falou assim, o Prost, seu veto vale para uma temporada. É. Para a outra não tem veto. Aí você fica se quiser, o Prost não quis. Isso. E resolveu sair. Encerrar a carreira. Encerrar a carreira. E voltaram a ser amigos. É. Aí teve a corrida no Japão, que aí o Senna ganhou as duas últimas corridas do ano, né? Uma no Japão, que foi... Eu ia indicar essa corrida, naquelas dicas de corrida clássica, mas eu não achei nenhuma em qualidade boa. Espetacular essa corrida no Japão também. O Senna ganhou, assim, sensacional, porque começou a chover no meio da corrida. Eu me lembro que ele parou no boxe, e ele parou no boxe numa hora errada, aí ele perdeu a posição para o Proste, porque ele parou no boxe e botou pneu slick. Na hora que ele saiu, começou a chover. Então ele teve que parar de novo. Quando ele parou de novo, ele passou pelo Proste, como se o Proste tivesse parado. Essa imagem, assim, naquela curva Spoon, né? Isso. Ele passou a milhão pelo Proste, por cima, assim, como se o Proste tivesse parado. Ô Bruno, eu tenho uma pergunta para te fazer. Opa! Você lembra de alguma corrida que tenha chovido, fora aquela da Austrália, que só teve 14 voltas? Fora essa. Que o Senna estivesse participando da corrida. Que tenha chovido. E o Senna não tenha vencido? Que ele não tenha vencido? Porque eu não lembro. Eu não lembro. Ah, não lembro também. Deve ter tido alguma. Os confrades aí vão, provavelmente, vão lembrar. Mas eu não lembro. Para mim, todas as corridas que choveu, principalmente as corridas que choveu mesmo, a corrida que choveu todas, e corrida que choveu pouco, no meio da corrida, no começo, no final, que eu lembro, ele também ganhou. Eu lembrei de uma aqui. Lembrou? Aquele GP da Espanha, de 91, que ele desceu batendo roda com o Manso, aquilo ali estava chovendo. Tem a chuva naquela corrida ali, ele rodou e tal. Mas, pô, né? Mas, pô, uma em todas. Em todas, é. Mas deve ter alguma outra, talvez. O confrade pode mandar aí. Eu lembro assim, eu pensava assim, né? Eu vendo corrida, aí falava assim, se chover, acabou a corrida, porque o Senna ganha. Ganha, é. Essa no Japão foi assim, né? É. Não importa onde ele estivesse, entendeu? No primeiro campeonato dele, inclusive o 88, ele caiu para 14º na largada, com o Prost em primeiro, perdeu o campeonato. Perdeu. Não vai recuperar nunca. Aí veio uma chuvinha providencial no meio da corrida, que durou umas 5 voltas só. Aham. Mas foi suficiente para ele tirar mais de 10 segundos do Prost, sei lá, entendeu? É. Então, era uma coisa, realmente, né? Todo mundo aí, mais jovens, devem falar no Senna. Vocês não precisam acreditar na gente, não sei se tem YouTube, tem F1 TV, vocês assistam, porque realmente era uma coisa muito impressionante, entendeu? Era uma coisa do... Não, e nessa temporada aí, de 93, realmente foi uma coisa sobre-humana, assim, o que aconteceu ali. O jeito que o Senna vestiu o carro, eu não sei. Sem treinar. Sem treinar. Sem treinar, eu não consigo, assim, eu acho que a gente, com palavras, não dá para traduzir. Por isso que era legal você que está aí, que não é dessa época, assiste. Eu vou pesquisar aqui, tem um canal de YouTube que o cara posta, ele consegue postar as corridas de uma qualidade muito boa. Vira e mexe, derruba um canal dele. Ele volta. Ele volta e posta de novo. Deixa eu ver aqui. Quer ver? Se eu consigo pegar aqui. Porque vale a pena. Vale a pena. É muito... Isso aqui é uma... Isso aqui é uma... É uma... É uma relíquia, assim, que a gente tem para quem gosta de corrida boa, né? Assim... Deixa eu só ver aqui. Se não, na quinta-feira, eu trago. Enquanto você procura aí e mostrar aqui para o pessoal aqui... que é a coleção aqui de videocassete, tem essa prateleira, tem essa aqui embaixo e tem mais uma prateleira ali. Por quê? Eu tenho um quartinho só com fita. Então eu tenho todas as corridas da Fórmula 1 gravadas desde a primeira vez que eu tive vídeo... Não lembro quando lançou o videocassete agora. Não lembro que ano foi. Ah, tem muitos anos, hein? É, foi 80. 81, 79, por aí. Quando lançou o videocassete, eu comecei a gravar todas as coisas de Fórmula 1 e gravei todas até acabar o videocassete. Depois eu passei a gravar em DVD, né? Então eu tenho uma coleção de coisas... Ah, e de indie da década de 90, eu já contei uma vez, eu tenho 110 corridas gravadas. Começando da década de 80, não foi na década de 90. Começando da década de 80, até quando eu gravei em videocassete, tenho 110 corridas gravadas. Então, hoje eu não consigo nem ver mais porque eu não tenho mais videocassete, o último que eu tinha quebrou, não tinha conserto. É, aí você vai ter que passar para DVD, que daqui a pouco já não vai mais ter onde ver também. Não vai ter também, é, não vai ter. Eu já não tenho DVD aqui. Eu vou tentar passar isso para esse troço aqui que a gente põe no computador, como chama? É, pendrive, né? O pendrive, é. Porque senão eu vou perder tudo, né? Mas tenho tudo gravado. Eu lembro que essa corrida de Donington, na época do... que ainda só existia videocassete, e já existiu o Autorace e ainda tinha videocassete, o que o pessoal me pedia essa corrida, ou eu mandei essa corrida para mais de 40 negro, mano. É. Eu comprava uma fita. Eu me lembro que eu comprava também DVD, o pessoal vendia aí no mercado negro, né? Isso. Então, eu achei aqui, ó. Achou? É, é um canal que chama MR Vinícius F1 1995. Tem poucos inscritos, 1.065 inscritos, acho que é isso. Não é muita gente, ó. Eu aconselho você a entrar nesse canal... Como chama de novo? MR Vinícius F1 1995. Tá. Tem muita corrida nesse canal, com qualidade boa, e eles sempre derrubam, porque é da Globo e tal. Então, assim, entra lá e baixa o que você consegue. E vê o que tem, né? É, o Ita baixa. Vê se consegue baixar, tem uns aplicativos aí que baixam do YouTube, guarda e assiste, cara. Assiste as temporadas, entendeu? Porque essa temporada de 93 merece ser assistida pra quem não viu na época, sabe? Porque é, realmente, é uma coisa muito diferenciada, né? Que é difícil a gente descrever com palavras, assim. O ideal seria até que as pessoas tivessem visto antes de a gente ver o especial aqui, mas não daria pra gente fazer. Bom, a última corrida foi o GP da Austrália. O Senna fez a pole, né? Como o Adalto falou, foi a única pole dele nessa temporada. E ele ganhou a corrida com uma boa vantagem. O próximo chegou em segundo. E aí, no final, teve esse momento aí que o Adalto falou, né? E os dois no pódio. Eles se reconciliaram, né? Reconciliaram. Reconciliaram. É assim, é engraçado, né? Porque foi a última vitória do Senna, né? Na vida, né? E ele, obviamente, não sabia disso, nem ninguém. E esse sentimento das pessoas no final de 93 era tão de que a gente veria o Senna bater todos os recordes, né? Totalmente. Que aquele momento ali com o Prost acabou se tornando uma coisa meio emblemática, assim, de reconciliação de dois caras que sempre se respeitaram, embora se odiassem. Se odiassem, né? E acabou se transformando depois com tudo que aconteceu numa coisa de despedida. Despedida. Foi uma despedida mesmo. Foi uma despedida. O Prost até veio, quando o Senna morreu, o Prost veio no Brasil pra carregar o caixão do Senna junto com o Emerson e mais outros de Rubinho e tudo. É, teve piloto brasileiro aí que não foi, né? É. Uma pena, né? Uma pena. É, uma pena, mas acontece, né? Essas coisas fora da pista me deixam muito chateado. É. Eu acho que o que fica, o que acontece na pista fica na pista, né? É. E o Prost... Eu era um torcedor ferrenho, né? Todo mundo sabe disso. É. Esse piloto que não foi. Eu me identificava demais com ele, mas as coisas fora da pista realmente me decepcionaram bastante. É. E ali, pra quem acompanhou a rivalidade entre Senna e Prost, fazendo uma retrospectiva e vendo essa maneira como o Senna chamou o Prost ali no pódio, ele colocou o Prost num lugar mais alto, né? E pior, né? Sem saber que era a última vez que ele ia estar fazendo aquilo, né? É louco, né? Pensar isso. Não, a gente achava, a gente achava que o ano seguinte o Senna ia ganhar todas as corridas. É. A gente, a Fórmula 1, as revistas, os jornais, né? A gente, nessa época, a internet só começou em 95, 93, não tinha internet, né? 95, 96. Aqui no Brasil, mais 96, né? É. Então, a gente tinha que correr para o jornal, comprar revista, comprar revista importada, aquela revista italiana. Auto Sprint, né? Auto Sprint. Eu ficava, o jornalheiro não podia me ver mais. Eu ia todo dia lá perguntar se eu tinha chegado. É. E, então, a gente sabia, todo mundo, né? não era os brasileiros, era todo mundo achava que o Senna ia ganhar todas, ia ser o campeonato perfeito e a primeira vez que ia ter um campeão que ia ganhar todas as corridas e não sei qual quebrasse. E aí, o destino, ele não ganhou nenhuma corrida. E morreu na terceira. É. Que coisa. É isso, pessoal. Esse foi o nosso especial aí de temporada 93. Eu, esse, esse, esse especial estava na minha lista aqui de sugestões que eu, eu mesmo tinha colocado para a gente fazer esse ano. Mas eu sei que teve ouvinte que pediu. Mas eu, eu, a minha falha aqui que eu não, não anotei quem foi que pediu. Porque como já estava na lista, sabe quando você fala, depois eu anoto e não anotei? Então, você que pediu esse especial, primeiramente, sinta-se agradecido e depois manifeste-se. É, foi eu que pediu. É, fui eu aqui e tal. Para a gente poder fazer os devidos agradecimentos na quinta-feira quando a gente vem aqui falar da edição 194 respondendo as perguntas de vocês. Não é isso? É isso aí. Grande, Brunão. Grande, confraria. Muito obrigado pela força. É isso aí. Valeu. Beleza. Valeu, pessoal. Não se esqueçam do joinha, de se inscrever no canal e na quinta-feira deixe a sua pergunta que a gente faz a edição aqui para responder as perguntas de vocês. Beleza? Um abraço para todo mundo e até lá. Tchau.